A partir dessa aula, nós vamos começar a falar especificamente sobre o processo da fotossíntese. Um assunto que vocês já viram em outras disciplinas, seja no ensino médio ou seja na própria universidade. Mas nós vamos relembrar várias coisas e redirecionar o nosso foco para o que é mais importante sobre o aspecto da fisiologia vegetal propriamente dito. Então, nesse primeiro momento, vamos fazer uma introdução geral sobre o processo da fotossíntese. E quando a gente pensa em fotossíntese, ela está envolvida em todos os aspectos do processo produtivo. Seja um processo de produtivo totalmente controlado pelo homem, em grande escala ou escalas menores. Seja num processo de produção de madeira, de forma controlada pelo homem ou de forma natural no ambiente onde ele se encontra. Seja em qualquer ecossistema que a gente possa imaginar. No caso aqui, representado o cerrado, mas vai para qualquer ecossistema que vocês possam imaginar. Ou seja, num ambiente totalmente artificial, manipulado pelo homem, como por exemplo mostrado aqui na produção de grama. Todos esses processos envolvem a fotossíntese diretamente para o estabelecimento desses sistemas. Inclusive na produção de flores, seja em condições naturais ou seja em ambientes totalmente controlados. Como está mostrado aqui, num sombrite, na parte do meio inferior, ou na parte superior, no canto esquerdo, em que nós temos processos hidropônicos de produção de mudas, em condições totalmente controladas. O processo da fotossíntese é extremamente importante em qualquer fase de produção de plantas. Seja em condições naturais ou seja em condições artificiais. E de uma maneira bastante simples, na verdade a fotossíntese é a única via de entrada de energia no sistema. E está na base da cadeia alimentar. Sem o processo da fotossíntese, nada se sustenta na cadeia alimentar. E de uma maneira bastante reduzida, bastante simplificada, bastante sucinta, a fotossíntese nada mais é do que uma reação de oxirredução. Em que eu vou ter a oxidação das moléculas de água e vou ter a redução dos compostos que envolvem o carbono. Ou seja, a água é oxidada, liberando o oxigênio. E o carbono, para reduzir o carbono na forma atmosférica, que está na forma oxidada, para uma forma em esqueletos de carbono, que é uma forma reduzida. E esse processo da fotossíntese, ele envolve não apenas as plantas, mas envolve outros organismos, como algas, como cianobactérias e outros. Mas nosso foco principal, aqui, vão ser as plantas. Quando a gente olha o processo da fotossíntese, de um ponto de vista bastante macro, olhando o aspecto mais geral possível, é um processo de conversão de energia luminosa em energia química. E é isso que nós vamos entender na disciplina. E aqui está a reação geral mais simplificada possível do processo da fotossíntese. Em que eu vou ter o CO2 na forma oxidada, sendo convertido em CO2 na forma reduzida, em esqueletos de carbono. Eu vou ter a água sendo oxidada, liberando oxigênio para a atmosfera. Essa é a reação mais simplificada possível do processo da fotossíntese, que não mostra absolutamente nada do que realmente está fazendo com que essas reações possam se processar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para três aspectos importantes nessa visão inicial do processo da fotossíntese. Primeiro, foi graças ao processo da fotossíntese que foi possível aos organismos se tornarem mais complexos e começar a desenvolver a respiração aeróbica, como a gente já estudou na disciplina nas aulas anteriores. Se não tivesse tido o processo da fotossíntese, com o enriquecimento da atmosfera em termos de oxigênio, aumentando a concentração de oxigênio da atmosfera, nós não teríamos o aceptor final de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, lá nas mitocôndrias, no processo da respiração aeróbica. Foi graças ao processo da fotossíntese que houve um enriquecimento gradual e ao longo de bilhões de anos, nem milhões de anos não, são bilhões de anos por micro-organismos que eram capazes de gradativamente e enriquecendo a atmosfera em termos de oxigênio. E isso possibilitou, então, um mecanismo de respiração que produzisse compostos intermediários mais complexos e que produzisse mais energia, de tal forma que possibilitasse a vida mais complexa. Graças ao processo da fotossíntese, isso foi possível. Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que a fotossíntese está na base da cadeia alimentar. Se nós imaginamos a cadeia alimentar sendo como um triângulo, então nós temos aqui a base da cadeia alimentar, e depois vão surgindo, nas camadas superiores, organismos que se alimentam das camadas inferiores, e assim sucessivamente até atingimos o ápice daquela cadeia alimentar. Na base da cadeia alimentar está o processo da fotossíntese, porque é o único processo que nós temos conhecimento de conversão de energia luminosa em energia química. Então, a luz é que vai fazer a entrada de energia neste processo, permitindo, então, que toda a cadeia alimentar se sustente sobre ela. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, mais a título de curiosidade, é com relação à extinção dos dinossauros a aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Não, mas dinossauro não tem nada a ver com fotossíntese. Realmente, não tem nada a ver com fotossíntese. Dinossauro é dinossauro, fotossíntese é fotossíntese. E dinossauro não faz fotossíntese. Mas aproximadamente a 65 milhões de anos atrás, existem evidências de que na Terra houve um evento catastrófico. Um meteoro de proporções gigantescas teria atingido perto da região de onde hoje se encontra o México. E ali houve uma grande explosão. E essa grande explosão foi tão forte que desencadeou eventos ao redor do mundo inteiro. Então os animais que estavam crescendo próximo da região do impacto foram aniquilados pelo impacto e o choque de onda que se seguiu a ele. Depois vieram os tsunamis e vieram várias erupções em várias outras partes do mundo. E essa quantidade de erupção simultânea fez com que houvesse uma grande quantidade de debris jogado na atmosfera. Muita fumaça na atmosfera. E essa fumaça jogada na atmosfera provocou um inverno. Foi tão espessa. E não durou apenas um dia, uma semana, um mês. Mas foram anos que a Terra esteve envolta nessa fumaça de debris. Bloqueando o Sol. Não permitindo que o Sol chegasse às plantas. E se o Sol não chega até as plantas, não há o processo da fotossíntese. Se não há o processo da fotossíntese, não há entrada de energia na base da cadeia alimentar. Se a base da cadeia alimentar começa a definhar, começa a definhar tudo o que existe acima dela e que dependa dela. Então os herbívoros começaram a morrer. Depois os carnívoros começaram a morrer. Até que houve um processo de seleção natural. E nós estamos aqui agora conversando graças a esse processo que aconteceu há aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Se isso não tivesse acontecido, certamente nós não estaríamos aqui nesse momento conversando. Nós não iríamos sobreviver à força dos dinossauros. Isso só ativo de curiosidade. Mas é porque a fotossíntese está na base da cadeia alimentar. E é isso que nós vamos entender ao longo dessa sequência de videoaulas. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês aqui agora. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima.